Ô Wizinho, vai estudar Tá Wizinho, calma Terminei agora de montar o Lego de Minecraft Vai logo Eu não comprei aquela bolsa à toa pra você, né Então quer dizer que eu posso ir com aquela bolsa de Minecraft? Sim Wizinho, ela é sua Uhul, sempre fiz uma bolsa dessas E se você quer comprar a sua é fácil É só acessar o primeiro link da descrição Que tem tudo isso lá Lego, camiseta minha, né Camisa minha linda e tudo mais Vai, acessa, acessa Ô Pock Oi Wiz Ô Pock, é sério, eu tô cansado de andar já, né Muito longe dessas coisas Ai cara, eu também tô cansado Você fica poniou pra andar nisso É complicado, ali Ah não é aquele hospital não, pera, é outro hospital Pock, eu tenho uma má notícia O que? Eu trouxe a gente pro hospital errado Pock, é pro outro lado É pro outro, é aqui do lado Não, não, não É por aqui, Pock, vem cá O Pock, cadê o cheiro? O Pock Pock? Tô aqui, Wih, eu tô te vendo Onde? Wih Onde? Aqui atrás Meu Deus Tem um cara morto aqui Pock? Como assim? Olha aqui Tem um cara morto Meu Deus, eu acho que ele tá morto ainda não Pock, vem cá Wih, 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 Wih Eu vou pegar o celular dele Já que ele tá morto Ele não vai precisar Eu vou usar ele Posso pegar? Hum, calma Não dá pra fazer Pera O Pock E se o povo achar que o Nog matou ele? Ah, sei lá Roubei o telefone dele já Ai, eu tô ficando doente, Pock Ai, isso é desgripe da noite aí Vamos ligar pra polícia, então Tá, vamos Aqui, ó Liga aí Deixa eu pegar Polícia, tem um cara atropelado aqui na rua É a rua Esse é mesmo, a rua, sabe? Não, 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 Pock Deixa eu falar pro polícia Ó, policial É a rua Lagoinhas É, acidente Um carro Deixa eu ver Azul bateu num cara E tá cheio de sangue aqui É, pesado Rovin Pesado Pesado Ô Nossa, eu tô pisando na cara do cara Eu sou Como, Chico? Como, Chico? É, uai Como você sabe? É porque eu já vi ele Você conhece ele, Pock? Seu amigo Não, não é meu amigo Mas eu já vi ele O nome dele é Chicão Chicão do açougue Tá, mas a gente precisa ir pro hospital, Pock Nós temos que deixar ele aqui Ah, Chico Fica aí então É, a polícia tá vindo Qualquer coisa é chato Deixa eu pular pro peito dele Não, Pock Ele vai terminar de morrer Ô, sua anta Sai daí Não vai, não Vai sim Ele não morre Coisa ruim no morre É, é verdade, né? Nós tá viva ainda Ai, pior, não é, Ui Vai, vem cá E depois daquela festa eu tô vivo É, não sei como Tá Pera, pera Eu preciso me localizar de novo, Pock Onde que é o hospital? Aqui, e olha o outro hospital aqui Onde? Ô, Pock, você desaparece Eu tô aqui no meio do carro Aqui, ah Você some, meu? Não sumo Você que tá muito louco aí Nada a ver, Pock Ô, para disso aí, ó Você fica escondendo em mim, ô Cadê o dia? Aí, ó, o hospital não tá trancado Ô, Jean, 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 Jean Oi Nossa, quanto tempo, Jean Eu tava preocupado Você já Ui, vem aqui Esse que é o Jean É, ah, você não conhece o Pock, né, Jean? Não, não conheço Oi, Pock Então, esse é o Pock Mais ou menos Não tá bem, não Não, pera aí, Jean Por que não tá bem? Ô, Jean, espera Primeira apresentação Ok Esse é o Jean O novo menino do grupo Jean, ele era do grupo Tá Ele era do grupo antes que você Ele era do grupo Sério? Uhum Acho que eu sou o mais novo do grupo, né? É Você foi o último integrante A entrar O Pock Oi Você Tem que ser bem Mais amigo dele Por quê? Você tem que ser bem amigo dele Porque o Wolf Queria furar ele no primeiro dia Sim, mas depois Eu não quero furar ele O Wolf Depois me ajudar a explodir uns negócios É, depois eles ficaram amigos Ô, mas conta, Jean, por que você não tá bem? Porque o meu pai tá muito mal aí Então, aconteceu com o seu pai? Eu vi que o hospital ficou trancado Eu não entendi nada que tá acontecendo É, então Ele vem aqui Porque ele tinha batido a cabeça numa pedra, né? Daí depois Eles foram fazer os exames nele E descobriram que ele tinha uma doença muito rara Muito rara mesmo Que ia passar pra todas as pessoas Por isso que não tem nenhuma atendente ali, ó Mas e... Oi? Qual doença? Eu não sei É uma doença mó estranha Eu não sei o nome dela Ai, eu não gosto desse negócio de coisa estranha A doença que eu fiquei sabendo que era Era no bumbum Não, Pogs Tem certeza? Tem Pergunta ele pra você ver Era no bumbum, Jean? Eu não sei Os médicos não deram detalhes Se tu ver até a moça da atendente Ali ficou doente e foi embora Deixa eu ver se a mulher tá aqui pra me perguntar Se é no bumbum Ô, tia Tia, médica Cuidado, essa área tá cheia de doente Vocês vão ficar desesperados Ah, é verdade, Pogs, Borto A gente é uma doença, Jean Não fala assim de nós, Pogs Nós não somos assim, não Tá Tá, então, Jean Mas seu pai não tá aqui, então, né? Porque, tipo Ele deve ter sido transferido pra algum lugar Mas o que o Jean tá fazendo aqui? Ah, o Jean tá esperando a volta do pai dele, né? Sim, só que o papai não me deu a chave de casa Daí eu não tô podendo entrar em casa É, você quer ficar em casa? Ó, aí você dorme lá Na tua? É, e eu falo pra minha mãe fazer umas comidas pra nós É Mas sua mãe tá doente, Ui Ah, é verdade Ô, tá todo mundo ficando doente ou preso, gente Nossa Como assim preso? Ô, foi preso, Jean Sério? Por quê? Ah, por causa de cartão, né? Deep Web Fica fazendo as coisas erradas aí Meu Deus do céu Ele colocou dando cartão Não acredito em isso É, o Jean, ó Vamos sair daqui Tá num clima muito ruim aqui desse hospital, credo Vem cá, vamos de fora Tá bom Vamos conversar aqui, ó Nossa, mas agora é sério, Jean Eu tô preocupado com o seu pai É, eu também Eu não sei mais onde ele tá agora Eu tô preocupado com o seu pai Ah, mãe Eu desisto, Pock Tá, ô, Jean Oi Então, você vai pra minha casa, tá? Só que eu tô preocupado com uma coisa Minha mãe, ela tá doente Eu não sei o que faço O que aconteceu com ela Exatamente, não sei Eu sei, eu sei, eu sei E como faz? Eu sei como faz pra ela ficar bem Como? Vamos dar remédio pra ela Ah, mano, Jean, me segue Desisto, Pock Eu nem ouvi mais ele Pock, por que que você é tão boa assim? É óbvio que tem que dar remédio Mas a gente não sabe qual, né? É, verdade Eu sei qual remédio Ah, nem vem Qual? Aquele que vende na farmácia Ah, lá, lá, viu? Nem, né, Jean Já desisto dele, já Não tem jeito, não Nesse aí é perdido Quem é perdido da vida? Você é perdido Eu não Sei que é Eu não Sei que não Não dá a resposta certa Fica falando as coisas erradas A gente é mó inocente, Pock Esse é um pedaço do mau caminho É Eu um pedaço do mau caminho? Sim É Que que é isso? O mau caminho? É o que? Virar a esquerda ou a direita Aqui? Qual o mau caminho? Espera Vamos voltar pra minha casa Então vai Vamos voltar pra minha casa Gente, pelo amor de Deus Nossa senhora Tá complicado Gente Estamos chegando ali em casa Vamos Vamos Ô, Pock Oi Eu acho que minha mãe não vai estar em casa Lembra que nós ligamos lá pra ambulância? É, eu lembro Então Acho que minha mãe não vai estar aí mais não Nossa, isso vai ser O que é que a gente vai comer agora? Então É isso que eu tava pensando Ah, a gente faz comida Não, mas não tem ingrediente, Pock Tem biscoito aqui, ó Se a gente pegar o Pock e jogar na panela e esquentar É, dá pra fazer isso, ó Não, não O Pock tem gosto ruim Não, o Pock tem gosto ruim Eu vou comer o queijo Já comeu Ele comeu tudo Beleza Você esquece que as pessoas, nós, com fome, assim, sabia? Deixa eu te reclamar Eu vou comer os biscoitos e tudo, sozinho Não, para, Pock Minha mãe não está aqui Tá complicada a vida Tá, Jean, o que a gente vai fazer? Não sei A gente tem que alimentar três pessoas E o Pock come tudo Hein, tá complicado Eu tenho uma ideia, gente O quê? A gente dançar no semáforo Ganhar dinheiro e comprar comida Sério? Mas daí eu vou ficar com mais fome Eu posso morrer no meio do semáforo com fome É tudo ou nada Eu vou fazer o quê? Nós não temos escapatório Ó, o Pock foi o que comeu Então a gente tem que dançar E a gente, tipo, a gente descansa um pouco mais, sabe? Verdade Pra gente não morrer de fome Mas sabe o que dá pra fazer? Vender os móveis de casa também É verdade Aquele teu computador ali parece da hora Não, meu computador, não Sim Sim Ó, gente, vamos fazer assim, então Ó, não pode quebrar o computador O Pock Não quebra ele, não Tô quebrando, deixa eu pegar Ó, vamos fazer assim Vamos tentar Vou vender o rádio Não, não, não Vamos tentar ir no semáforo Não, já sei Eu vou fazer um anúncio agora Com o computador Com o computador Peguei essa impressora Bota oito reais, Weave A gente vai poder comprar muita coisa Eu vou colocar Ui, peguei essa impressora Ah não, acho que tá muito caro Oito reais Coloquei sete, Jean Ui, eu já peguei essa impressora Eu vou lá vender ela Tá, vende por uns cinco reais Acho que três, Weave Ah, será? Mas é que essa impressora É da boa, Jean Isso que é o problema Ô, Pock Com o dinheiro você traz ciclete pra nós É Nosso novo negócio É conseguir vender o computador É, vamos lá Sim Mas será que alguém vai querer comprar? Sete reais é muito caro Dá de comprar muita coisa com sete reais Dá mesmo Dá pra comprar Galera Eu consegui vender a impressora Por um centavo Nossa Mas não dá de comprar nenhuma bala, Pock Pock Por que você vendeu Se... Ah, meu Deus Ele acabou com a impressora Era três reais, Pock Você acha que isso foi um bom negócio, Pock? Óbvio que foi Se eu vender o seu computador agora Eu posso vender ele por dez centavos E comprar uma bala Aí a gente não morre de fome Meu Deus Bora pro sinaleiro Porque fazer negócios com o Pock ainda não Bora lá, gente Sério Tá complicado Pock E você que vai dançar, entendeu? Tá bom Mas eu já sei dançar Então Mas é porque você comeu o queijo inteiro De noite tá passando fome, meu Jean Mas eu tenho um pão aqui, ó, Jean Dá um pão pra você Ai, meu Deus Um pão Ô, 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 Pock Já viu que você sabe dançar agora Sai daí da porta pra eu fechar ela É, pare de pé Tá Vamos logo Bora lá pro semáforo Uhul Uhul Tchau, tchau Tchau